2021 foi um ano em que, mesmo em meio às dificuldades, trabalhamos muito para levar benefícios à população maranhense. Foram emendas, indicações, solicitações e muito diálogo que contribuíram para o desenvolvimento do Estado. Destinei recursos para a construção de mercado municipal, para a recuperação de estradas vicinais, urbanização, construção de pontes, além de pavimentação de ruas e avenidas em vários municípios do Estado, como também para centenas de equipagens para times de futebol amador. Através de indicações e solicitações, contribuí para proporcionar mais saúde aos maranhenses, garantindo a construção de alguns hospitais, levando o arraial da vacinação a vários municípios e destinando ambulâncias e tantos outros. Durante a pandemia, também distribuímos milhares de cestas básicas para as famílias maranhenses mais vulneráveis. Na presidência da Assembleia, propus a atualização e consolidação do Código de Proteção do Meio Ambiente. Expandimos o sinal da TV Assembleia para 39 municípios no interior do Estado. Retomamos as atividades do Assembleia em Ação. Concedemos reajuste salarial aos servidores do Legislativo. Aprovamos o projeto de lei que institui o Estatuto Estadual dos Povos Indígenas. E, por fim, lançamos o edital do tão aguardado concurso da Assembleia Legislativa. 2022 também será um ano de muitos desafios, mas vocês podem contar com meu trabalho e dedicação todos os dias. Desejo a todas as famílias maranhenses um ano de muita saúde, paz e prosperidade. Aprovado. 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 Aprovado.